Música 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 E esse fogo que quema por dentro e lento te convierte em fiel Uma mão arriba, cintura sopla, dá-lo media volta E sacude duro, não te quites agora Tu solo empieza, move a cabeça E sacude duro, parece que é uma loucura É uma estrella de um lado, que vai ficar gerado Quero ver mexer futuro, parece que é uma loucura A pena vem ao meu lado, quem vai ficar parado Oi, 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 oi É para quebrar futuro, vamos dançar futuro Oi, 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 oi Seja moreno ou doira, vem balançar futuro Oi, 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 oi Eu, oi O Oi, oi, oi O Oi, oi, oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.